Cinquenta anos de lutas, vitória, o pendão ao derrubo a vibrar. Sergipe no esporte e na história, nas pelejas, na terra e no mar. Cinquenta anos na nossa cidade, com amor esportivo e feliz. Conduzindo uma audaz nociidade, nosso orgulho perante o Brasil. O pendão ao que o bruto levamos, e sergipe este clube é a planeio. Para frente, com a bolsa de bancos, sombe a luz neste céu brasileiro. Nossas taças, troféus gloriosos, são a soma do nosso valor. Nossos dias de prédios famosos, o Sergipe a tremer vencedor. Cinquenta anos, Sergipe, o teu nome, deste estado na vida do esporte. Todo o tempo a passar, não consome, grava o clube dos filhos do norte. O pendão ao que o bruto levamos, e sergipe este clube é a planeio. Para frente, com a bolsa de bancos, sombe a luz neste céu brasileiro. O pendão ao que o bruto levamos, e sergipe este clube é a planeio.